Olá, olê, olê, olá! Você já ouviu falar do Camichibai Brasil História na palma da mão? Não? Ah, então eu vou te contar. Eu sou a Sandra Lani, contadora de histórias, escritora e idealizadora do Camichibai Brasil História na palma da mão. Camichibai é uma técnica japonesa de contar histórias. Kami significa papel, shibai teatro, literalmente teatro de papel. E eu reduzi o tamanho do Camichibai para que coubesse na palma da minha mão e assim eu pudesse contar histórias de uma forma mais intimista para os mais diferentes públicos. Principalmente para as pessoas acamadas nos hospitais, com déficit de atenção, com baixa visão. Mas, em tempos de pandemia, tivemos que fazer uma forma online, isso para contarmos a história de uma forma bem intimista para você, para você sentir que a história é sua. E nós vamos apresentar o Camichibai Brasil História na palma da mão no Fresta, uma jornada literária 100% online e gratuita, com programações maravilhosas do dia 19 ao dia 23 de maio. E o Camichibai Brasil História na palma da mão, nós estaremos com várias histórias, poemas, reflexões, além da forma tradicional japonesa de contar, de utilizar o Camichibai, também com teatro de sombras. Olha que bacana, e uma história esperando por você, que vai estar no dia 21 de maio, às 20 horas, isso mesmo na sexta-feira. Uma história, uma história na palma da mão, para fazer um aconchego no seu coração. Espero por você. Tchau. Tchau.